Então a Dora Kramer diz Estamos correndo o risco de abandonar o senso crítico em nome de preferências Falo de nós, jornalistas Notícia pra você, Dora Já era, tarde demais Vocês não estão correndo risco Vocês se queimaram com todo mundo Todo público já sabe que vocês não têm credibilidade Que vocês são militantes Olha o nível de perguntas que vocês fazem Olha as conclusões Olha as pautas, for Christ's sake As pautas de vocês são Ambientalismo, ideologia de gênero LGBT, aborto Isso não é a pauta do povo trabalhador brasileiro Existe um abismo entre essa elite esquerdista da mídia e o povo O que é segurança, emprego, trabalho, renda E que o filho aprenda na escola a ler e escrever Não que ele com 4 anos de idade pode ser menino ou menina